Já são mais de duzentos milhões De corações sedentos Por novas emoções Quando a bola rola Anos gramados do catar Canarinho segue o ninho O seu canto é toar Torcedor é goia, explosão É vibra, pula, cantar Se jogar nesse refrão Faz mais Brasil Faz mais Brasil Vamos nessa hora é essa O novo só surgiu Faz mais Brasil Faz mais Brasil Vamos nessa hora é essa O novo só surgiu Já são mais de duzentos milhões De corações sedentos Por novas emoções Quando a bola rola Anos gramados do catar Canarinho segue o ninho O seu canto é toar Torcedor é goia, explosão É vibra, pula, cantar Se jogar nesse refrão Faz mais Brasil Faz mais Brasil Como nessa hora é essa O novo só surgiu Faz mais Brasil Faz mais Brasil Como nessa hora é essa O novo só surgiu Faz mais Brasil